Qual é a melhor forma de investir em empresas estrangeiras? Comprando BDRs no Brasil ou adquirindo ações diretamente lá fora? Essa é uma dúvida comum entre investidores interessados na diversificação regional da carteira. Afinal, são duas formas válidas de ganhar exposição a empresas internacionais e que contam cada uma com seus pontos positivos e negativos. Para começo de conversa, o que são BDRs? E como funcionam as ações internacionais? Dá para investir por uma corretora do Brasil? É preciso comprar dólar antes? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou responder todas essas e outras perguntas. Mas antes, você já curtiu o canal do InfoMoney aqui no YouTube? Está esperando o quê? Todo dia tem vídeo novo com notícias que afetam os mercados, programa ao vivo para falar das movimentações da Bolsa e um monte de conteúdo para deixar você, investidor, sempre atualizado. Já aperta o Inscreva-se aqui embaixo e deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. Agora vamos ao que interessa. O que são BDRs? BDRs funcionam como ações internacionais na Bolsa Brasileira, mas elas não são as ações de verdade. São apenas recibos de papéis listados lá fora. Quando um investidor compra um BDR, não está comprando a ação listada no exterior, mas sim um papel que tenha a ação original como lastro. Geralmente, bancos compram grandes lotes de ações no exterior e emitem os BDRs com lastro nesses papéis originais. Eles funcionam como uma maneira indireta de investir em empresas internacionais, já que as ações estrangeiras não são negociadas diretamente na Bolsa Brasileira. O detentor de um BDR tem alguns dos direitos de quem compra a ação no exterior, como a possibilidade de receber dividendos. No entanto, ele não é oficialmente um acionista da empresa. Para comprar BDRs, o caminho é o mesmo de quem compra ações na B3. Basta ter conta em uma corretora daqui, abrir o home broker, pesquisar o ticker, mandar a ordem e está feito. A compra é em reais, sem taxas adicionais, câmbio ou IOF. Stocks. Como funcionam as ações internacionais? As ações internacionais não têm muito segredo. Elas estão listadas em bolsas de outros países, são negociadas nas moedas locais de sua listagem e funcionam como as ações brasileiras. Quando um investidor compra uma ação, ele é, de fato, acionista da empresa e detém direitos relacionados a essa sociedade. Mas, para comprar ações internacionais, é necessário ter conta em uma corretora internacional. Atualmente, já é possível ter acesso a elas por meio de plataformas que operam aqui no Brasil. Porém, essa opção é para quem tem o objetivo de investir em empresas dos Estados Unidos. Se o objetivo for acessar mercados como Europa, Japão, China e outras localidades, as opções ficam mais escassas. Por isso, é importante checar com cuidado quais países estão disponíveis na corretora da sua escolha. Além disso, o investidor precisa se atentar para a troca de moeda. Ações americanas, por exemplo, são negociadas em dólar. Então, antes da compra, é necessário fazer o câmbio. As corretoras que atuam no Brasil prestam esse serviço, mas existem taxas envolvidas. A taxa de câmbio, que é o valor do dólar, o imposto sobre a operação, que é o IOF, e a taxa bancária da corretora que oferece o serviço. Temos um vídeo completo sobre contas internacionais aqui no canal do InfoMoney. Ele vai estar linkado na descrição para você dar uma olhadinha depois. Diferenças entre BDRs e Stocks A principal diferença entre ações internacionais e BDRs, nós já falamos, que é não conseguir, por meio do BDR, ser um acionista de fato de uma determinada companhia estrangeira. É apenas um investimento indireto. Mas, além disso, tem outros detalhes. Os BDRs não representam uma unidade inteira de ação. Normalmente, são frações dos papéis originais, o que torna os seus preços mais acessíveis. Um BDR da Apple, por exemplo, equivale a um décimo da ação original. Os dividendos, portanto, serão proporcionais à participação do investidor. Se o BDR equivale a um décimo, o pagamento será de um décimo do valor anunciado pela empresa. Por isso, é importante ficar atento aos valores dos dividendos. Outras diferenças são na variedade de opções e na liquidez. Nos Estados Unidos, estão listadas cerca de 8 mil ações, incluindo empresas americanas maiores e menores e de diversos outros países, além de REITs, que são como os fundos imobiliários no Brasil. As possibilidades são inúmeras. No Brasil, também existe uma boa variedade de BDRs, inclusive de empresas de outros países além dos Estados Unidos. Mas o total chega a 900 opções, bem menos que o mercado americano. Além disso, a liquidez de muitas dessas BDRs é bastante baixa, o que limita as possibilidades de negociações para os investidores. Já nos Estados Unidos, o investidor tem à disposição a liquidez do maior mercado acionário que existe, impostos e taxas. Tanto os BDRs quanto as ações internacionais têm um imposto de 15% cobrado em cima de lucro obtido com a negociação dos ativos, ou seja, a valorização dos papéis. Não há isenção de valores, o imposto é cobrado em cima do lucro total. Também é imposto em cima do pagamento de dividendos por empresas americanas. Este imposto é cobrado direto na fonte a uma alíquota de 30%. Quando o investidor tem ações dos Estados Unidos na carteira, ele recebe os dividendos em dólar, já com a alíquota descontada. Quando o investidor tem BDRs, ele recebe os dividendos em reais, também com a alíquota cobrada na fonte. Ações de outros países seguem a legislação local. É importante verificar antes do investimento, seja em BDRs ou nas ações diretas, quais as regras para o pagamento de dividendos aos estrangeiros. Demais taxas são de serviço. No caso dos BDRs, de 3% a 5%, dependendo da corretora. Já as ações diretas têm as taxas relacionadas ao câmbio, ao IOF, que normalmente é de 1,1% sobre o valor a ser convertido, e de serviços bancários, de 1% a 2%, também dependendo da corretora. Como escolher? Os BDRs são práticos e acessíveis em termos de valor, moeda local e corretoras tradicionais do Brasil. Porém, eles têm limitações, como liquidez, opções de ativos e menor retorno em termos de dividendos. As ações internacionais exigem abrir uma conta em uma corretora internacional e gastar mais na conversão da moeda. Mas é preciso lembrar que há riscos de câmbio nos dois casos. Embora os BDRs sejam negociados em reais, o valor dos ativos já traz a variação da moeda estrangeira embutida. Antes de escolher entre as duas modalidades, o investidor deve considerar todos esses fatores. Se quer mais praticidade e negociação em reais sem câmbio, BDRs podem ser a melhor solução. Se faz questão de variedade de setores e países e não se importa tanto com o câmbio, a compra direta pode ser mais vantajosa. Aqui no canal temos uma playlist completa sobre os diversos ativos internacionais, formas de investir no exterior, estratégias e outros assuntos. Não deixe de conferir. Pode ser que algumas das informações que já abordamos te ajudem na sua decisão. Se tiver outras dúvidas, não deixe de compartilhar nos comentários aqui do YouTube. Sempre estamos atentos para responder os leitores do InfoMoney. E se gostou desse conteúdo, já deixe seu like e compartilhe. Até lá! Tchau! 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 Tchau!